Quando o assunto é meio ambiente, as opiniões são divergentes. Um exemplo disso é a questão da poluição dos rios em Jaguaruna. José é pescador desde criança e ressalta que o pescado está diminuindo devido à poluição. A lagoa não está produzindo como era para produzir, por causa do veneno. Antigamente, eu vinha aqui na lagoa, não tinha dia que não levava o teu pescado. Hoje é dificilmente. O que tu leva hoje é pouca coisa, não produz. Para o engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura, existem vários fatores que ajudam a poluir os rios. E a culpa não é só de um setor da sociedade. O maior problema hoje da contaminação das águas é as cidades, com certeza. É as cidades, é a falta de saneamento básico. Hoje nós temos uma demanda, uma poluição muito grande, uma poluição orgânica nas águas muito grande. Isso, resíduos de falta de tratamento de esgoto. A cidade é uma grande vilã nesse processo de recrudescimento e de poluição das águas e recursos naturais. Para a representante do movimento ecológico Piaribi, a situação poderia ser amenizada se houvesse interesse de várias partes da sociedade para resolver os problemas que prejudicam o meio ambiente. O que precisa agora é a cidadania planetária. É ter cuidado com o planeta.